Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal Estou no vídeo de hoje Eu estou aqui no Roblox para mais uma vez Estou no vídeo de hoje, eu estou aqui nesse jogo Que se chama The Tower of Hell E o vídeo de hoje vai ser De The Tower of Hell Vai ser bem top É um jogo que tem Tanto de fase que tem aqui do lado Nem tem tempo no jogo, estou falando sério Ai, pera, pera, pera Sai aqui que eu fui para o lugar errado Pé Tá gente, vamos continuar aqui o vídeo Gente, vamos continuar aqui o vídeo Ai, morri, droga Nossa, porque estavam me atendendo aqui, tá bom gente? No celular Só que aí já desliga Tudo bem Vamos continuar, continuar Opa, fui para o lugar errado, João Como que eu vou fazer isso aqui? Como assim? Porque eu morri, eu não sei nem gostar Eu nem gostei de negócio Eu morri Eu nem gostei de negócio E eu morri Tem que mudar de jogo? Vou ter que mudar de jogo? Vou ter que mudar o ferro Melhor Quanto tanto de level? Não é possível ter alguém em cima Se eu achar uma pessoa lá em cima disso Dá para ver mesmo o que tem Ah, nem tem tanta fase assim Ah, mas parece que tem muita Nossa, tem muita mesmo Nossa, vai demorar muito Demorar muito Demorar muitíssimo Demorar um ano na internet Se vocês quiserem Coloquem nos comentários E gente Ó Lembra do Pedro? Ele já participou aqui de um vídeo aqui no canal, né? Então eu vou colocar no link da descrição do canal dele Que ele criou um canal, tá bom? Inscrevam-se lá que ele postou um vídeo, entendeu? Ele colocou assim, ó Mostrando a galera do FNAF, entendeu? Só que era um vídeo que eu postei lá no WhatsApp Aí ele colocou logo lá no canal dele Mas ficou muito top Sério, vai lá, viu? E eu que E ele E também E eu que tinha que fazer um vídeo para ele Eu fiz o vídeo O vídeo que ele postou Eu fiz Eu fiz para ele o vídeo Entendeu? Eu fiz o vídeo De ir para o canal dele, entendeu? Aí o vídeo De ir para o canal dele Ele pegou o vídeo meu Que estava lá no WhatsApp E aí ele colocou lá no canal dele Acabou Cadê? Ficou muito top Vai lá conferir Nossa, tem muita gente Que anda aqui Estou falando sério Difícil Ai, ai, ai Nossa, está muito legal de jogo Porque tem muita fase Tem tanta fase Aí o jogo Como é que eu morri Se eu nem custei nada? Esse bug do Thor Ferrell É muito chato Todo mundo fica assim Vou dar de like no jogo Pode dar like Então todo mundo fica confuso Porque é impossível Impossível Nossa, eu vou dar pausa nessa música Porque está irritando já Melhor sim Eu venho aqui, né Essa música já está militando, gente Estou falando sério Ai Gente, que já está super pronto nesse jogo Eu já joguei esse jogo muitas vezes E já está muito pronto Foi aqui que eu morri Sendo que eu não encostei E nada Como assim? Eu tinha pulado Eu tinha apertado a botão Tão de espaço Eu tinha apertado a botão de espaço Ai, não Ai, pera Ai, ai, ai Ai, 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 ai Não sei quanto a parte desse vídeo vai ser bem legal Ok Que vai ser desse jogo aqui Detetorio Ferrell O que é isso aqui, ó Fala assim Oi, gente Fala assim Gente, oi, gente Oi, Cesar Oi Vou criar um canal Que bom Vou falar assim Mas eu já Tenho um canal E eu Tenho um canal E eu já Tô gravando Mas eu já tenho um canal E eu já tô gravando Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Não Então, falou E tchau, gente Fui E eu vou colocar no link da descrição O canal do Pietro Tá bom Vou colocar no link da descrição Ok, gente Tchau